Pesquisa Atender Bem Qualidade no Atendimento. Estamos na nossa décima edição, ouvindo mais de 5 mil consumidores em todo o território nacional para saber a opinião dessas pessoas com relação à qualidade dos serviços prestados dos mais variados segmentos. E todos os anos temos muitas surpresas. Nós identificamos como mudou o perfil desse consumidor, o que esse consumidor quer mais, o que esse consumidor abre mão. É um resultado mais interessante do que o outro a cada ano. E se você quer saber os resultados dessa pesquisa na íntegra, acesse o site www.deboramartins.com.br e saiba mais. Essa pesquisa tem o objetivo de ouvir o consumidor, inclusive para que ele compartilhe as suas insatisfações, as suas indignações e também o nível de satisfação com relação aos serviços que recebe. E para as empresas, proporciona uma ferramenta para inovar, para usar novas tecnologias, para preparar o seu pessoal, investir na qualidade humana através de treinamento. Então, uma pesquisa que tem muito a acrescentar. E esse ano, especialmente, nós comemoramos 10 anos de pesquisa. Bom, eu sou Débora Martins e posso te ajudar nessa questão. Um forte abraço e até mais!